Medida provisória do ambiente de negócios que deve ser votada nessa terça-feira pode aumentar os investimentos estrangeiros no Brasil. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o relator dessa MP, o deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo. Tudo bem, deputado? Bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pá. Como vai? Muito bom dia, Tiago, Adriana. O prazer é meu estar aqui com vocês mais uma vez, Tiago. Obrigado. Bom, deputado, o que efetivamente essa MP, assim que aprovada, pode mudar nesse ambiente de negócio? A gente sabe que o Brasil é um país muito difícil, burocrático e a discussão é sempre como atrair esses investimentos estrangeiros. Essa MP facilita esse processo de que maneira? Tiago, o Brasil, todos nós sabemos, é um país extremamente burocrático, complicado. Não possui um ambiente carinhoso com quem quer empreender. E olha que eu não estou falando empreender grandes indústrias, não. Eu estou falando qualquer empreendimento dos menores nos bairros aqui de São Paulo até um investimento internacional. O fato é que o Brasil é um país hostil ao investimento, ao empreendedorismo. Nesse momento que nós precisamos gerar emprego, 15% da nossa população economicamente ativa, desempregada, nós precisamos melhorar o nosso ambiente de negócios. Quando eu falo ambiente de negócios, a resultante que nós esperamos é a geração de empregos. Isto é, pegar um exemplo prático aqui para você, para que todos os nossos ouvintes compreendam. Nós, no Brasil, para abrirmos uma empresa, seja ela de qual porte for, precisamos proceder com várias etapas. Por exemplo, você abre a mesma empresa na prefeitura do município, depois você abre no governo do estado de São Paulo, depois você abre no governo federal, e em cada um desses entes você tem uma numeração diferente para identificar a empresa. É caro e é burocrático. O que nós estamos propondo na medida provisória do ambiente de negócios, que deverá ser votada amanhã, quarta-feira, Tiago? Acabar com essa parafernália, criar um balcão único de acesso à abertura de empresas na junta comercial e, em 24 horas, ter a empresa aberta emitindo nota fiscal e apenas uma numeração como identidade, o CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Esse número deverá ser o mesmo utilizado pela prefeitura, pelo estado e pela união. Esse é um dos exemplos da simplificação que nós estamos buscando, sem eximir responsabilidades. Deputado, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Diogo. Deputado, bom dia. Deputado, um dos problemas do ambiente de negócios brasileiro é a cultura cartorial, algo que é quase uma jabuticaba brasileira. A MP mexe, altera alguma coisa em relação às regras cartoriais no Brasil? Diogo, você tem toda a razão. O Brasil tem normas e procedimentos exageradamente grandes e isso impede que o empreendedorismo possa acontecer. Por exemplo, quando uma pequena empresa é aberta e este empreendedor ali está se dedicando à sua atividade principal, por exemplo, se for um cabeleireiro, o que ele sabe fazer é cortar cabelos. De repente, quando ele abre o seu negócio, ele precisa entender de tudo menos cortar cabelo. Aí ele tem que entender de CLT, de recolhimento de impostos, ele precisa entender de normas de fiscalização da prefeitura. É uma loucura. Por isso que 80% das micro e pequenas empresas fecham as portas até completar cinco anos. Um exemplo da sua pergunta. Nós, para abrirmos uma empresa comercial de apenas um titular, hoje esse procedimento é feito no cartório de registro do Brasil. O que está equivocado. Nós precisamos abrir na junta comercial porque é seis vezes mais barato, segundo pesquisa realizada pelo Ministério da Economia. Então, nós estamos criando no âmbito da junta comercial a empresa limitada, podendo ter apenas um acionista, um proprietário, sem mais a necessidade de registrar em cartório a composição dessa empresa simples. Uma empresa comercial simples passa a ser registrada agora nas juntas comerciais. Deputado Marco Bertaioli, agora a questão de Rodrigo Constantino. Deputado, bom dia. Pois é, quando a gente olha o ranking do Doing Business, o Brasil realmente é uma vergonha. Tem algumas coisas que o governo pode tentar mudar, ou o Congresso tem outras coisas que dependem, por exemplo, do Judiciário. Segurança jurídica e coisas assim. Uma pergunta mais genérica, a sua avaliação em relação a esse governo Bolsonaro no que tange a esse assunto. Porque nós temos secretários como o Carlos da Costa, ou até o Paulo Ebel, que passou também pela Secretaria de Desburocratização. Nós temos muita gente que entende dentro do governo a importância de avançar nessa linha da MP, desse projeto de lei. Qual é a sua visão em relação ao governo Bolsonaro? Ele tem caminhado nessa direção? Está deixando a desejar? Qual é a sua avaliação? Olha, Rodrigo, você tem toda razão. A nossa posição no Doing Business, que é um ranking elaborado pelo Banco Mundial, que analisa 190 economias no mundo e as classifica de acordo com a sua facilidade para empreender, o Brasil, entre 190 países, vergonhosamente está na centésima vigésima quarta posição no ranking publicado no ano de 2019. Rodrigo, o nosso companheiro empatado conosco é o Paraguai. Não que o Paraguai não merece o Paraguai, não que o Paraguai não merece o nosso respeito, claro que merece, mas não é uma posição adequada para o Brasil estar. Nós não temos as dimensões territoriais do Paraguai, nós não temos o mercado interno do Paraguai, nós temos uma população de 220 milhões de habitantes. Enfim, em qualquer análise, qualquer variável que você utilize, as condições brasileiras não estão adequadas se comparadas ao Paraguai. Nós deveríamos estar no ranking, Rodrigo, junto com os BRICS, junto com os países emergentes, juntos com a OCDE, lá entre top 50, top 60. Agora, dentro do Ministério da Economia, você tem razão, eu tenho trabalhado com o Ministério da Economia para desburocratizar o Brasil. Nós fizemos em 2019 a Lei da Liberdade Econômica juntos, eu fui um dos relatores aqui na Câmara Federal, ao lado do deputado Jerônimo, do Rio Grande do Sul. Em 2020, eu fui o relator já aí, sozinho, em função da pandemia, da Lei do Contribuinte Legal, que é um marco na relação entre o contribuinte e o fisco brasileiro. Podemos falar qualquer oportunidade sobre isso. E agora, em 2021, terceiro ano seguido, que eu tenho a oportunidade de relatar matérias econômicas que visam gerar emprego. A medida provisória do ambiente de negócios nessa desburocratização que nós estamos trabalhando. Se você criar aí um elo entre a liberdade econômica, o contribuinte legal e também sobre o ambiente de negócios, você percebe que há um esforço, sim, do governo, do Ministério da Economia, em avançar na simplificação ao ato de empreender no Brasil. Claro que, junto a isso, nós precisamos unir a nova regulamentação do saneamento básico no Brasil, nós precisamos unir a reforma da Previdência e, agora, ontem, a aprovação final da privatização da Eletrobras. Todas medidas que se encontram no mesmo objetivo de simplificar, desburocratizar, transformar o nosso Estado num Estado mais leve e com mais atenção ao que verdadeiramente precisa ter atenção. Certo. Para a gente encerrar agora, então, deputado, o senhor diz que a votação da MP deve acontecer amanhã. Qual a expectativa para a aprovação rápida, em maioria? Quando será que as novas normas podem já estar em vigor? Olha, Adriana, nós teremos a votação amanhã, segundo a agenda divulgada na manhã de hoje pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. E eu vejo e sinto um consenso, claro, que dúvidas em relação a este ou aquele artigo existem e faz parte do Parlamento melhorar as condições de uma medida provisória que aqui chegam. Mas eu sinto uma vontade muito grande por todos os deputados de gerar empregos no Brasil. É a preocupação de 100% dos parlamentares que aqui estão. E a medida provisória, transformada em legislação, proporciona exatamente isso. A facilitação para a abertura de micro e pequenas empresas, quando o empreendedor gera o seu alto emprego e também para uma empresa que possa vir do exterior, acreditando no Brasil, na previsibilidade, na transparência, na segurança jurídica que nós estamos trabalhando para criar no nosso país. Bom, estaremos acompanhando a votação no Congresso, deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo. Muito obrigado, deputado, pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Muito obrigado, Jovem Pan, bom dia a vocês, muito obrigado pela atenção.